Guerreira solitária, que sofre em silêncio, vendo seu mundo desmoronar. Pai, acredite em mim, por favor. Eu não estou lente. Mulher mal amada, predestinada, que tenta viver sem enlouquecer. Mentiroso. Mentiroso! Que destino é esse, senhora Júlia Camargo? Ele está me envenenando, pai. Lucélia Santos, de volta numa história emocionante. Sangue do meu sangue. A nova novela do SBT. Você não perde por esperar.